Essa aqui é bem mais tranquila, mas eu achei muito interessante, que eu sempre coloco ela, porque ela tem mistura, associações com conectivos. Vocês vão entender o porquê. André, Joana e Laila são três amigos que adoreceram de três doenças diferentes, não necessariamente nessa ordem. As doenças foram filarioses, zika e sarampo. Um deles mora em Olinda, outro em Recife e outro em Jaboatão dos Guararapes. Sabe-se que André teve sarampo, Laila adoeceu no mesmo período, mas mora em Jaboatão, Joana não teve zika e nem mora em Olinda. Sabendo assim, sabendo disso, assinale a alternativa correta. Então, na calma, a mesma estratégia, a mesma estratégia. Bota o nome das pessoas, vê como se torna repetitivo. André, Joana, Laila. Aí você vai, são os três amigos. Estamos fazendo, mais uma vez, duas associações aí. Quais são as associações que estão sendo trabalhadas? São sendo as doenças, né? Que eles tiveram, as doenças. E morada, onde mora, né? Morada de cada um, local. Enfim, só para simbolizar. Então, as doenças, quem são? Filariose. FI, vou botar FI. FI, FI, FI. Zika. ZI, ZI, ZI. Sarampo. Sá, Sá, Sá. E a morada? Pode ser em Olinda. O, O, O. Recife. R, R, R. E jabotão. J, 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 J. Acabou. Simbora agora. Agora é a informação. Obrigado aí, Alessandra. Muito obrigado. Vamos para as informações agora. Grifa para não se perder. Sabe-se que André teve sarampo. Primeira informação muito boa. Aqui já está dando uma afirmação aí, o que ele tem. Então, André, tu vai André. E sabe que ele teve o quê? Sarampo. Círculo alguém, fica feliz, porque tu corta a coluna e tu corta a linha. Vê que coisa boa. Já deu uma melhorada danada na tabela, né? Agora vamos em Laila. Laila adoeceu no mesmo período, mas mora em Jaboatão dos Guararapes. Então, vamos lá. Fica feliz. Vai em Laila e já circula a morada dela. Jaboatão. Círculo alguém, fica feliz, porque tu corta a coluna. Corta a linha onde está o círculo, onde eu circulei. Então, beleza. Joana não teve zika. Então, outra informação relevante. Joana não teve zika. Então, vamos na calma. A gente vai em Joana e sabe que ela não teve zika. Então, eu vou em Joana e risco zika. Resumindo, só sobra quem para a Joana? Só sobra quem para a Joana? Filariose. Circulou alguém, fica feliz, porque tu corta a linha e corta a coluna. A linha já está cortada, agora termina de cortar a coluna. Só sobra quem para a Laila? Só sobra zika. Beleza. Joana não teve zika. E vamos ler o restante. E nem mora em Olinda. Então, eu vou em Joana e risco Olinda. Joana, risco Olinda. Só sobra quem para Joana? Para André? Olinda, porque está riscado Olinda, de Joana e de Laila. Circulou alguém, fica feliz. Corta a coluna aqui do O, que já está cortada, e corta a linha agora. Só sobra quem? R aqui. Acabou. O que foi diferente dessa questão? Que essa questão mesclou associações lógicas com conectivos. Observe que todas as respostas têm um conectivo. Vamos lá. Letra A, I. Letra B, ou. Letra C, I. Para vocês aí, quem é do sul, fala E, né? I, E. Beleza. A gente aqui fala I, mas está dando para entender, né? D, se, então. Letra E, letra E, ou. Então. Beleza. Então, você tem que entender conectivos lógicos. Então, mais uma vez, eu vou fazer a simbologia aqui. Verdadeiro, eu vou colocar como azulzinho, tá? E falso, eu vou colocar como vermelhinho. Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Eu vou grifar logo. Joana mora em Recife. Joana mora onde? Joana mora em Recife, ó. Olha aqui, ó. Recife. Então, onde tem Joana mora em Recife? Azulzinho. É verdade. Então, deixa eu procurar Joana de novo. Não tem Joana mais, né? Tem Joana, teve filariose. Joana teve filariose? Teve. Então, eu vou grifar aqui, ó. Como azulzinho. Porque eu estou vendo alternativa para alternativa, para a gente entender o porquê. Não tem porquê que vão estar errados e porquê vai estar certo. Beleza. Matei, Joana. Agora, vamos ver Laila. Laila teve filariose. Laila teve filariose? Não. Laila teve zika. Então, se ela teve filariose aqui, está errado. Está falso. Está mentira. Laila teve filariose? Mentira. Laila teve filariose? Mentira. Está vendo que eu estou grifando mentira? Falso de vermelho. Laila teve filariose? Mentira. Falso. Estou fazendo logo todas as alternativas, não está cada só. André mora em Olinda, pessoal. Mora em Olinda. Olinda aqui, André. Então, verdade. André mora em Olinda. Verdade aqui, ó. Também, ó. Mas só que nas outras letras tem André mora em Recife. André mora em Olinda. André mora em Recife. É falso. Vermelhinho. Azulzinho é verdade. Vermelhinho é falso. Na minha simbologia, você aí, você está embaixo V ou F, né? Onde tem azul, bota V. Onde tem vermelho, bota F. É porque não cabe aqui. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você tem que conhecer os conectivos. Por que a letra A está falso? Porque o I é exigente, conforme a gente viu na nossa primeira live aqui. O I precisa ser tudo verdade para ser verdadeiro. Já teve um falso aí no meio da história. Então, já é falso. Por que a letra E é falso? A letra E ou E? Porque ou ele é flexível, mas também não pode abusar. Tem que ter pelo menos uma verdade. Os dois falsos, aí não abuse não, meu amigo. Então, é falso. Letra C está falso por quê? Conectivo E de novo, o I. Tem que ser tudo verdade. Ele é exigente. Tem um falso aqui no início? Já é falso. Letra D tem sim, então. Por que aqui é falso? Aí o sim, então, é o famoso, né? Na linguagem técnica é o antecedente verdadeiro e o consequente falso, dá falso. Na linguagem popular, Vera Ficha é falsa. Vera Ficha é falsa. Quem viu nossa aula sabe disso, nossa primeira live. Então, quem não viu, é bom olhar. A primeira aula que teve de raciocínio lógico. Então, só sobra a letra B para estar certa aqui. Por quê? Conectivo OU tem pelo menos uma verdade. É o neto, mas está falso. Laura, lá ela não teve filariose. Mas André mora em Olinda. Então, pelo menos uma verdade. O OU é verdade. Então, essa questão é muito interessante porque revisou dois conceitos aí. Revisou a parte de raciocínio, associações lógicas e a parte de conectivos lógicos, né? Entendeu, gente? A minha questão é em relação ao tempo para a resolução de exercícios. Demora demais, mesmo você já tendo prática. É, de pessoa para pessoa, Camila. Cada um tem uma velocidade. Mas quanto mais questões treinar, mais segura a pessoa tem de ficar. Agora eu sei, vocês não são da área de exatas, né? E não vivem de matemática. Mas aqui, por isso que eu tento, da melhor maneira possível, trazer o mais simples possível para vocês aqui de informação. Trazer uma maneira que seja mais simplificada, mais fácil. Então, tento sempre desenvolver isso com vocês.